Eu recebi aqui no ateliê uma cômoda super antiga pra restaurar, ou seja, deixá-la como ela era originalmente. E meu coraçãozinho ficou como, gente, feliz da vida. Eu amo fazer restauração de imóveis. Comecei lixando, primeiro com a lixa 80, que é mais grossa, e depois com a 120, lixa vermelhinha que serve pra madeira, pra parede, e uma lixadeira aí com coletor de pó. Depois eu vim com a cera Artéfice Supreme da General Iron Fittings e apliquei duas demãos em alguns lugares e em outros três demãos. Apliquei com a estopa, você pode usar flanela, e depois eu dei uma bela lustrada. Olha como essa cômoda ficou linda, gente. Olha que toque acetinado aí, ficou incrível. Os puxadores eu limpei com água fervendo, bicarbonato, e depois eu apliquei a pasta metálica da Corfix, pra deixar um pouquinho dourado, mas bem de leve. Me conta aí o que você achou. E aí E aí E aí